No dia 15 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, presentes os procuradores da República, Eduardo Ribeiro Gomes Elrajo e Rodrigo Timóteo Acosta e Silva, compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF número 015-225-538-94, acompanhado dos seus advogados Daniela Pereira, OABRJ 102-041 e Alexandre Winderlis, OABRS 36846, a fim de prestar depoimento e razão da celebração de acordo com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as planos legais. Observadas todas as calquelas que sejam determinadas, e atendendo os ditames da Lei nº 12.850, de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Benedito Júnior. Os advogados, ora presente, são os seus defensores legalmente comuniados para ir assistir o presente ato? Sim, senhor, doutor. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a liberdade? Sim, senhor, reafirmo. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos de comunidade nos termos firmados com o IPF? Sim, pretendo, doutor. O senhor, junto aos seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Estou ciente. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850? Sim, estou ciente. E o senhor, no tocante ao anexo 1, fato 1 dos relatos apresentados, que diz respeito a pagamentos de notagens indevidas ao governador Sérgio Cabral, pretende responder as questões formuladas? Preciso. Ok. Senhor Menino Gito, eu gostaria de pedir que o senhor, então, declarasse o que o senhor tem de conhecimento que o senhor pode relatar com relação a esse anexo 1, como o senhor conheceu o mesmo governador Sérgio Cabral, como é que se deu essa relação, o início dos pagamentos, como é que eles eram operacionalizados, e, ao final, a gente vai trazer questões, caso ainda reste alguma dúvida se esclarecida. Pode ser? Pode ser, doutor. Por favor. Com relação a quem me apresentou, o doutor Sérgio Cabral, eu aqui não me recordo, mas eu tenho claro na minha mente que no ano de 2006, primeiro ou segundo trimestre, quando se começaram a se estruturar as campanhas para o pleito eleitoral de 2006, visando o governo do estado para 2007, eu procurei o governador Sérgio Cabral para entender se ele iria ser candidato, ele disse que iria ser candidato, me relatou que ele tinha alguns amigos empresários na área que eu militava, na área de construção, nominalmente me disse que tinha uma relação muito próxima com a Andrade e com a Delta, não tinha relação com o Aldebrecht, esperava que o Aldebrecht, ele decidindo ser candidato, que o Aldebrecht colaborasse com a campanha, o que eu disse aí, quando ratificar a sua candidatura, após a convenção, nós conversaremos, eu tenho certeza que nós vamos participar da sua campanha. Isso faz em 2006. Em 2006 ainda. A sede da construtora, quando nós viemos da Bahia, nós decidimos trazer a sede do grupo para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um lugar importante, eu moro aqui, eu considero, saio daqui todo dia para viajar para as operações que eu tenho fora do Rio de Janeiro, mas o Rio é um lugar importante, fique tranquilo. Quando ele foi nomeado, nós tivemos uma conversa nova e ele me fez o pedido de 3 milhões de reais para a campanha, o governador. A gente, na Aldebrecht, nós tínhamos algumas regras para doações, principalmente no que concerne a doação oficial, a gente limitava para o cargo que a pessoa concorria um determinado valor, de forma que se eu doasse para o candidato a governador no Rio de Janeiro, não poderia ser diferente do que era o candidato a governador de São Paulo, para não gerar uma simetria e a gente ficar numa posição frágil de explicar por que eu ajudo mais o A do que o B. Então, o número naquela data, se eu não me engano, era de 100 mil reais para o candidato a governador, que foi doado oficialmente e estão somados aqui os 3 de 2006 na campanha e os 12 das, eu vi que meus concorrentes usam o nome de mesada, mensais do aluno de 2007. Então, com relação a esse fato do objeto anexo 1, como o senhor conheceu o Sérgio Fabral, como é que se viu esse ajuste inicial de combinação de preço, de percentual, o senhor quer fazer um outro tipo de esclarecimento, algum outro detalhe que ficou de fora e deveria apostar? Não, doutor. Antes de terminar, eu acho que nessa parte geral, pode ser perguntado também como era, o senhor diz que narrou o fato como um todo, como é que ele era qualificado na tabela do Parabéns, e a feita era fundamental. Como a gente tinha uma forma usual de codificar com o nome, eu adotei para o doutor Sérgio Fabral, nessa aproximação que foi feita em 2006, o nome Próximos, que eu tinha uma convicção de que ele seria eleito, ele seria o Próximos governador do Rio de Janeiro. Então, em 2006, 2007, o sistema de operações estruturadas que utilizava o Drauzis, ele não estava operacional ainda, ele era embrionário. Então, a partir daquele momento, todos os pagamentos sobre o codinome Próximos, eles são identificados como pagamentos no nosso sistema, que foi entregue a vocês de uma forma bastante contemporânea da informação, eles, quando trazem o codinome Próximos, são pagados na inspeita do doutor Sérgio Fabral. Então, tudo que consta ali como Próximos é referente a Sérgio Fabral. Tá. E também, eu consto também nesse primeiro depoimento do senhor, na declaração a respeito da viabilização desses pagamentos através de algum doleiro. Se o senhor pudesse esclarecer a sua... Com certeza, acho que é importante. A Odebrecht, no seu sistema de pagamentos, ela usa... Foram prestadores de serviço, nominalmente doleiros. No caso específico do Rio de Janeiro, a gente usava o doutor Álvaro Novis, que era o codinome dele, Carioquinha, de acordo com os relatos. Eu não operava o sistema, mas a gente depreende no sistema que Carioquinha era ele. E ele, por acaso, também recebia, tinha alguma conta, então ele fazia uma compensação interna. No momento que a gente tinha o ok de pagamento dos 3 milhões, gerava um débito para a Odebrecht, no acordo dele com o meu setor de operações estruturadas, que era equivalente na época, e gerava um crédito para o Próximos, que no caso era o governador Sérgio Cabral. Esse era o procedimento. Você tem essa ciência, porque também tem uma proximidade. O Odebrecht é uma coisa que você conhecia. Então, só para esclarecer, por que você conheceu o doleiro, se você não era do sistema... Porque o doleiro, ele é parente de duas pessoas dentro da empresa, então a gente acabava convivendo junto. Convivendo junto. Por isso que você tem ciência, a gente tem que ser com o Rio de Janeiro, você tem que ser... Esse operador eu conheço, porque ele estava no Rio Mercado do Rio de Janeiro, era parente de dois executivos do grupo, então eu conheci ele. E o senhor sabia que o Sérgio Cabral tinha uma... Dessa conta corrente, entre aspas, com ele, através de quem? Ou foi a informação... Foi uma informação que me foi dada pela... Ou foi o Wilson, ou foi o próprio governador. E eu ratifico como sendo dessa maneira, porque não havia necessidade de troca de endereço e sempre a entrega de dinheiro. Então, nesse período inicial, tudo foi feito via compensação. Alguns casos, depois nós vamos ver aqui, tem endereço, tem entrega, e foram feitas. Mas nessa fase inicial, o doleiro era primordial nessa forma de pagamento. O senhor também listou aqui no seu sumário executivo uma série de documentos que o senhor gostaria de apresentar para corroborar os fatos do senhor Oraná, correto? Correto. A gente tem aqui um documento, um anexo 1A, que é uma... Salvo engano, parece ser uma agenda de Outlook, não é isso? É uma cópia fiel do meu Outlook, com todas as informações que eu recebi e gravei ao longo do meu relacionamento com o governador Sérgio Cabral, para agendamento, para troca de comunicação com ele. São endereços, telefones... Endereços, telefones, pessoas de contato... Secretárias... Secretárias... Ok. O anexo 1B seria o quê? São ligações telefônicas que os meus advogados encontraram nas minhas contas telefônicas para os telefones que eu estou indicando como os telefones de contato que eu tinha do governador Sérgio Cabral ou de algum dos seus assessores. Correto. E o anexo 1C? O 1C também são ligações telefônicas. Aí a gente fez, acho que, um resumo... Para Dorita. Para Dorita. Dorita, quem é? Maria Auxiliadora, que era a principal secretária do governador lá no Palácio. E o anexo 1B? O anexo 1B é o preposto direto do Dr. Sérgio Cabral para tratar desses pagamentos ilícitos. A única pessoa com quem eu me relacionava para as combinações é o Dr. Wilson Carlos, que também era a pessoa que sentava com os meus executivos para combinar as formas de pagamento. Então eu anexei uma cópia fiel do meu Outlook com todos os dados que em algum momento foram usados para os meus contatos para relacionamento com o Dr. Wilson Carlos. Correto. O anexo 1B é uma demonstração da casa que eu frequentava na fase que eu fui construir a minha casa e vivenciei o relacionamento pessoal. É a primeira casa que o governador teve lá no condomínio onde eu tenho casa do teu filho. Que é a casa do canal, né? Que é a casa do canal, não é? A casa da ilha. É uma dúvida com relação a essa casa lá de Porto Belo. O ex-governador Sérgio Cabral usava algum tipo de lancha? Na época ele usava essa lancha que está parada na porta da casa. Cujo nome é Porto Belo. Porto Belo. Mas essa casa foi a que é vendida já, não foi? Olha, a informação que eu tenho é que ela foi vendida no momento que o casal teve algum conflito e aí a Adriana comprou ou mudou para a casa da ilha, que é perto da casa que eu tenho, que é um outro lote do condomínio. E depois eles, os dois se reaproximaram e concluíram a compra ou finalizaram e eles usam essa casa lá na rede. Na casa da ilha, mas após esse momento, agora na casa da ilha, ele usa algum tipo de embarcação? Não. Ou já viu? Veja, é aquilo que eu coloquei para o senhor. Como a minha esposa passou a tratar de câncer em 2014, eu passei a não frequentar o condomínio, não aluguei minha casa e ia eventualmente pagar alguma pessoa. Então, eu passei a não passar finais de semana lá. Então, eu não sei se ele fez alguma troca de lancha. Essa lancha ficava lá, eu e uma das vezes ele me levou, a gente saiu nessa lancha aí no final de semana. Essa lancha era dele. Supostamente usada por ele, eu não posso... Tá. Com relação ao anexo, um F é um... parece ser um e-mail, o senhor pode explicar? Posso explicar. O primeiro é um e-mail, né, página 1, e depois são várias planilhas. Posso... Posso comentar? Por favor. Esse é um e-mail que veio diretamente de uma página que está dentro do sistema Drauzes, que foi entregue para vocês de forma a assegurar a contemporaneidade das provas. É um e-mail entre os operadores internos da Aldebrecht. É um deles, que eu não sei quem é, usava esse codinome Tumane, arroba drauzes.com, encaminhando para dois outros operadores, para três na realidade. Waterloo, Vinho e Tulia. É uma conciliação. Essa planilha que nós vamos ver, que deve ser a página 2 desse anexo, ela tem uma conciliação que demonstra saques feitos pelo operador, provavelmente o operador externo do oleiro, onde ele presta conta dos pagamentos que ele fez, e existe uma coluna de entrada, que provavelmente era alguém da Aldebrecht, alguma empresa amando da Aldebrecht, alimentando esse prestador de serviços, esse do oleiro, para honrar os pagamentos que ele fez. Então, tem a primeira coluna, que é uma composição, não sei o que é, mas saídas, saídas atreladas a codinomes, e a gente anexou ela extensa para trazer os pagamentos que a gente encontrou para próximos. Só para a gente explicar de maneira bem detalhada. Primeira coluna, local, local de pagamento ou de acerto? Local de pagamento. Data de pagamento? Data, aí nesse caso é especificamente o dia que o doleiro fez o desembolso para o próximo. Terceira coluna, discriminação? É quem recebeu o dinheiro. Ou quem, ou como foi, se tiver com o nome na discriminação. E como saída, é pagamento. Por exemplo, aqui na terceira coluna, discriminação está marcado o próximo, mas antes tem assim, menos C.08.133. Isso significaria o quê? Eu não vou saber interpretar para o senhor o que é o menos C. É um documento interno deles, o que eu consigo interpretar são os pagamentos, mas eu não consigo interpretar o que seria o menos C.08.133. Tá, o quarto coluna, composição, seria o saldo da conciliação, é isso? Seria o saldo, a interpretação do saldo da conciliação. Você vê que no caso de próximos, aí ele não está como saída. O que me causa alguma, alguma, ele não está como saída, está vendo? Porque aqui tem saída, tem em branco, e aí tem o saldo aqui. Esse é o saldo que o Cabral, no caso de próximos, tem em Bodebrecht? Não, não, é o saldo do doleiro para fazer os pagamentos. Entendi. É uma continuação de conciliação, não sei se tem mais rumo aí, a segunda parte. Outra dúvida, porque aqui na primeira coluna tem um local, RJ, SP, algumas siglas estão em vermelho, outras estão em preto, sabe dizer por quê? Não consigo interpretar para o senhor, é uma planilha deles, não é uma planilha da minha, que eu fiz o que alguém de construção fez. Tá, e aí quando fala na página 3, cariocar, é tudo que se desrespeitou o Rio? Eu diria para o senhor que é um outro codinome para o mesmo operador. Porque se ele tinha carioquinha, ele podia ter cariocar. Pode ser uma conta diferente do mesmo doleiro. E aí tem próximos, próximos novamente, com as datas à frente, próximos. Aqui já é uma mudança para uma planilha de programação de pagamento. Onde o senhor vê que era uma formatação diferente. Conhecido, né? Ela começa com as ordens de pagamento e aí, os que estão gravados nossos ali. Página 10. Página 10 é um extrato de pagamentos feitos ao longo de 2010, onde encontramos os pagamentos feitos para o doutor Sérgio Cabral, em datas que eu não consigo enxergar daqui. Aqui a gente tem 2 de agosto de 2010, várias, né? Do próximos. Valor 6.600.000, requisição SEC tal, número tal, edição valor. Eu diria que são pagamentos, mas esse pagamento de 6.600.000, eu não sei se era um valor total e a ordem era individualizada. Aqui talvez fosse 1, 2, 3, 4, e se for valor total. Eu acho que a soma é 1.600.000. A soma desses 4, que é da última coluna, é a soma desse aqui. É, foram vários pagamentos para a partir de 6.600. Novamente, o e-mail. Na página 11. Na página 11, o e-mail de encapeamento interno do setor de operações estruturadas da Aldebrecht, e uma planilha, que é uma cópia contemporânea do que está ali no Drauzes, com codinomes. Nas colunas em cima tem as datas que o pagamento foi feito. Essa aqui, ela é diferente, tem data. Se a gente achar onde é que está o próximos... Não, está nessa primeira folha... Não, teria que ser aqui... Não, teria que ser aqui... Aqui, próximos... Dragagem, campos... O local da alocação da despesa, 800.000 reais, e deve ter uma data lá no começo, professor. Pago para o Carioquinha... A data está bem aqui no começo. Em cima. Em cima. É que veio lá. E aí, aquele... E essa senha seria... A senha que a pessoa usava... Se tiver a senha na frente, é porque provavelmente foi pedido para entregar em outro lugar e precisou de senha. Página... Agora... 15... Outra... Outra e-mail interno dos operadores. Mais uma planilha com datas na coluna, escolha de nomes... E... Precisamos encontrar onde é que está o... O que é que tem isso? Um pagamento para o próximo... Próximos... 330.000... Lá em cima, 27 do... 2013... 2013... É uma própria fiel lá da... O senhor sabe dizer se o... O Luiz Governador Sérgio Cabral já recebeu alguma vez no Odebrecht... Dinheiro no exterior? Eu... Veja... Eu... Questionei ao longo do tempo meus executivos, e nenhum deles me disse ter recebido nenhuma conta para pagamento no exterior. Eu... Nunca recebi nenhum... Nenhum... Documento... Com pedido que ao invés de pagar em reais, pagasse lá fora. Eu... Eu nunca recebi. Fá... Era sempre então... No Brasil... No Brasil... Dia de espécie. Sempre através de obra no Ovis. Sempre através de obra no Ovis. Ou quer seja aqui, quer seja em São Paulo. É... Página... 39... Tem além das solicitações e anexos, temos mais rios, exportação... Comunicação... Fofão... Aqui... Aqui eu diria que é uma comunicação interna... Voltamos... É um e-mail interno dos operadores do sistema, né? Você pode subir um pouquinho, doutor, por favor? Da tulia... Arroba draus.com... Para o Walter Lu... Ela faz uma série de... De... Informações... Na... No corpo do e-mail que não dizem respeito a próximos... Provavelmente... O anexo depois... Que é uma programação de pagamento de uma semana... É escrito... Programação... Semanal... Um dos... Um a cinco... Um a cinco do nove de quatorze... Ela vai... Ela anexa a planilha... Aí a planilha aqui... A planilha... Próximo... Próximo... Debitado no arco metálico... 500 mil... Se o senhor subir um pouquinho e ver a data... Ah... Tem arco metálico e também tem metrô linha 4 oeste... Então dois... Dois pagamentos... Vamos ver quais são as datas dos dois lados... Aqui dá pra ver direitinho... É... Arco metálico... 500 mil... No dia dois, no nove... E... É... Metrô linha 4... Um milhão e meio... No dia três do nove de quatorze... Doutor... Agora me tira uma dúvida... É... O governador... Ex-governador Sérgio Cabral... Ele saiu do governo em abril de 2014... Esse pagamento... Teria ocorrido em setembro de 2014... Por que ele... Continuou a receber dinheiro... Mesmo depois que saiu do governo? Provavelmente... O valor que está aqui... Ele é pagamento... Que foi feito para a campanha do doutor Pesão... Na hora... Na hora que a gente for analisar o anexo... Provavelmente... Nós trouxemos todos... Porque o Pesão tinha um coginome próprio na premia... Não... Próximos... Foi pago como próximos nesse período de campanha... Como eu digo... O Pesão tinha um coginome próprio... Próprio nós não usamos... Usamos os próximos para pagar ele... Porque foi um pedido... Depois do jogo do Pesão... Porque foi o pedido... Foi o pedido do doutor Cabral... O doutor Pesão não sentou com o Aldebrecht... Para pedir o dinheiro... Foi uma conversa do doutor Cabral comigo... Em... Primeiro trimestre de 2014... Se recorda desse... Se recorda desse pedido... Tanto que no relato do... Do governador Pesão... Que eu acho que é um dos últimos que nós vamos fazer... O relato foi um pedido do governador Cabral... Ele pediu... E nós levitamos ao próprio coginome dele... Ah... Entende... Apesar de não... Aí... Página 41... FM... Quem seria o FM? FM... Onde... Ah... Veja... Quem encaminhou... Foi a Tulia... A minha leitura aqui... Waterloo... FM... FM... Fernando Migliaccio... Que é um dos executivos do setor de operações estruturadas... E como está assinado como LT... E foi dela que veio... Ela provavelmente é a Tulia... A Tulia é Lúcia Tavares... Ah... E FM... É... Waterloo... É o Fernando Migliaccio... Tá... É o e-mail deles... Uma nova programação para pagamento... Tá... Aqui é outro exemplo, né... E aí a planilha... Detalhar todos eles... Mas só para... Mesma forma, né... Um novo e-mail... Com a programação de outra semana... O detalhamento da planilha na semana... E as datas que foram pagas próximas... Aqui é... Grisalho... Grisalho... Alguém deixou uma post-it aí na hora de... Grisalho... Não tem nada... Aqui... Também... Vários... Aqui em novembro de 2014... Também indo próximos... Linha 4 Sul... Linha 4 Oeste... Três pagamentos... Dois pagamentos... Um de 370... Um de 710... No dia... 5 do 11... De 14... Isso seria para quê? Eu achei também o resto da campanha do Pesão... E por que que se era resto de campanha... Não estava aqui o nome da obra? Porque era o lugar que a gente alocava a despesa... O Leandro, que era o diretor-superintendente... Na hora que ele fez a combinação de onde... De como pagar... Depois que eu combinei com o Sérgio... O pagamento do Pesão... O Leandro entrou... Para acertar... Eu não tenho certeza... Com o Wilson... Com o Hudson... Que eram as pessoas que... Cuidavam da arrecadação da campanha do Pesão... E... E aí... Ele optou em... Lançar dentro dessa obra... Mas... Quando o senhor diz... Lançar... Que foi gerado o superfaturamento dentro da obra... Ou foi um contrato fictício para gerar a Caixa 2? Não... Porque o Caixa... Caixa 2 é tudo lá fora... Tudo lá fora... O dinheiro vinha de fora... A gente não tinha delegação para fazer... Contrato fictício e gerar recursos na obra... Aqui é uma alocação... Ele pegou o dinheiro que ele... Se comprometeu a doar... E pegou e falou... Do seu resultado... Eu vou tirar isso aqui... Estou debitando na sua obra... É um débito... Tá... A partir disso... É que a gente consegue configurar... Quanto foi pago para Cabral... Em cada uma das obras... Para tirar a nossa alocação de débito... Ok... Bom... Acho que... Aguenta bem... Explicado... Vamos... Então... O senhor gostaria de fazer... Alguma consideração final... Sobre este termo específico? Não, doutor... Ok... Doutores... Alguma consideração final? Sim... Ok... Portanto... Respondidas as questões formuladas... E não mais atendo a ser consignado... Será agora encerrada a gravação audiovisual... E em seguida... Liga esse lado do termo... Que também registra o presente capítulo... Que também registra o presente capítulo... O...